que você quer acabar com o cupim, tá? Você tem que acabar com a escassez, você tem que acabar com a falta de abundância no seu sistema e na sua vida também, tá? É isso que você tem que acabar e não acabar com os cupins. Por quê? Porque o cupim, ele auxilia, o cupim te auxilia a produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. O cupim é um detritor, tá? O que é o detritor? Ele vai pegar a matéria orgânica, vai picotar em partes menores para que os fungos e as bactérias possam decompor essa matéria orgânica, vai ficar mais fácil de poder estar assimilando esses nutrientes, tá? Então o cupim vai te auxiliar no processo de retroalimentação no seu sistema, tá? Mas muitas pessoas ficam com medo do cupim, porque tem cupim, tem que matar o cupim, o que eu vou fazer com o cupim? Não precisa. O cupim gosta muito mais disso daqui, da palha, do carbono, do que a parte verde, tá? Ele só vai comer a sua planta, só vai cortar as suas raízes, se não tiver condições para essa planta se desenvolver. Se não tiver outra forma de alimentação para ele. E aí ele vai fazer esse processo, ele vai trazer argila para cima, ele vai fazer com que o seu solo que está compactado, comece a entrar água, comece a entrar ar, fazendo dutos, tá? E com isso, gerando um processo de vida. Porque quando você dá uma alimentação melhor para ele, ele vai nisso. Ele não vai na sua planta. Ele só vai na sua planta se sua planta tiver desequilíbrio. Só vai na sua planta se sua planta tiver com condições de desequilíbrio no ambiente. Aí ele vai. E se não tiver matéria orgânica, se não tiver um alimento que ele prefere, que é palha, que é car... E aí E aí